Você sabia que o câncer de intestino é uma das formas mais comuns de câncer em todo o mundo, mas muitas pessoas desconhecem os sinais de alerta para essa doença silenciosa? Hoje vamos explorar essa questão e discutir oito sinais de alerta que todos devemos conhecer para identificar precocemente o câncer de intestino. Vamos lá! O câncer de intestino é uma condição séria que pode ter efeitos devastadores na vida das pessoas afetadas por ela. Além dos sintomas físicos desconfortáveis e debilitantes, como dor abdominal, alterações nos hábitos intestinais e sangramento retal. O câncer de intestino pode ter um impacto significativo na qualidade de vida do paciente. O tratamento para essa doença, que muitas vezes envolve cirurgia, quimioterapia e radioterapia, pode ser longo, doloroso e emocionalmente desafiador. Os pacientes podem enfrentar efeitos colaterais debilitantes, como fadiga extrema, náuseas, perda de cabelo e depressão, que afetam não apenas sua saúde física, mas também sua saúde mental e emocional. Além disso, o câncer de intestino pode ter consequências financeiras significativas, já que os custos do tratamento médico, acompanhamento e cuidados paliativos podem ser elevados. Muitas vezes, os pacientes e suas famílias enfrentam dificuldades financeiras devido às despesas médicas e à perda de renda decorrente da incapacidade de trabalhar durante o tratamento. Além disso, o estresse emocional e psicológico associado ao diagnóstico e tratamento do câncer de intestino pode impactar negativamente os relacionamentos pessoais, a capacidade de trabalhar e até mesmo a autoestima do paciente. Em suma, o câncer de intestino é uma doença grave que não apenas ameaça a saúde física, mas também pode afetar todos os aspectos da vida de uma pessoa. O que é câncer de intestino ou cólon? O câncer de intestino é um tipo de câncer que se desenvolve no cólon ou no reto. Ele se forma a partir do crescimento anormal e descontrolado das células que revestem o interior desses órgãos. Com o tempo, essas células cancerosas podem se multiplicar e formar tumores, que podem se espalhar para outras partes do corpo se não forem tratados precocemente. Oito sintomas e sinais de alerta. Mudanças nos hábitos intestinais. Isso inclui qualquer alteração significativa nos padrões de evacuação, como diarreia persistente, constipação prolongada ou uma mudança na consistência das fezes. Essas mudanças podem indicar problemas no funcionamento do intestino, como obstrução ou inflamação, que podem ser sintomas precoces de câncer de intestino. Sangramento retal ou nas fezes. O sangue nas fezes pode ser um sinal de várias condições, incluindo hemorroidas, fissuras anais ou pólipos intestinais, mas também pode ser um sintoma de câncer de intestino. Qualquer presença de sangue nas fezes deve ser avaliada por um profissional de saúde. Dor abdominal persistente. Dor abdominal persistente, especialmente se for localizada na região do abdômen inferior, pode ser um sinal de alerta de câncer de intestino. Essa dor pode ser causada por tumores pressionando os órgãos internos ou pela presença de obstrução no intestino. Fraqueza ou fadiga. Há a fraqueza e a fadiga persistentes inexplicáveis podem ser sintomas de câncer de intestino avançado. A presença de câncer pode causar anemia, perda de peso e alterações nos níveis de energia, contribuindo para a sensação de fraqueza e fadiga. Tá cansado de estar acima do peso? Conheça o emagrecimento turbo e transforme sua vida. Vídeo-aulas de exercícios em casa, um e-book de planejamento de 30 dias e dicas da Nutri Juliana. Insira o cupom viver bem guia e de R$ 67 fica por R$ 33,50. Somente hoje. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Perda de peso inexplicada. A perda de peso inexplicada, especialmente quando ocorre rapidamente e sem mudanças na dieta ou atividade física, pode ser um sinal de alerta de câncer de intestino avançado. Isso pode ocorrer devido à perda de apetite, dificuldade para comer devido à obstrução intestinal ou metabolismo alterado pelo câncer. Anemia. A anemia, uma condição caracterizada pela baixa contagem de glóbulos vermelhos ou baixos níveis de hemoglobina no sangue, pode ser um sinal de câncer de intestino. O câncer de intestino pode causar sangramento crônico, levando à perda de sangue e anemia. Inchaço abdominal. O inchaço abdominal persistente, especialmente se acompanhado de dor, desconforto ou sensação de plenitude, pode ser um sintoma de câncer de intestino avançado. Isso pode ocorrer devido à presença de tumores no intestino ou à acumulação de fluido no abdômen, conhecido como acite. Desconforto ao ir ao banheiro. Qualquer desconforto, dor ou sensação de incompletude ao evacuar pode ser um sinal de alerta de câncer de intestino, especialmente se persistir por um longo período de tempo. Isso pode ser causado por tumores no intestino, obstrução ou inflamação. Prevenção e cuidados. Alimentação saudável. Uma dieta rica em fibras, frutas, vegetais e grãos integrais é essencial para manter o intestino saudável e prevenir o câncer de intestino. Esses alimentos ajudam a promover a regularidade intestinal e a reduzir o risco de desenvolvimento de pólipos intestinais, que podem se tornar cancerígenos. Reduzir o consumo de carne vermelha processada e alimentos gordurosos também é importante, pois esses alimentos estão associados a um maior risco de câncer de intestino. Exercício regular. A prática regular de exercícios físicos, como caminhadas, corridas ou exercícios aeróbicos, pode ajudar a manter o intestino funcionando adequadamente e a reduzir o risco de câncer de intestino. O exercício ajuda a estimular o movimento intestinal, promovendo a eliminação regular de resíduos e toxinas do corpo. Além disso, o exercício regular ajuda a controlar o peso corporal e a reduzir o risco de inflamação crônica, que pode contribuir para o desenvolvimento do câncer de intestino. Evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. O tabagismo e o consumo excessivo de álcool estão associados a um maior risco de câncer de intestino. O tabaco e o álcool podem causar danos ao revestimento do intestino e aumentar a inflamação, o que pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. Portanto, evitar o tabagismo e consumir álcool com moderação são medidas importantes para prevenir o câncer de intestino. Rastreamento e diagnóstico precoce. O rastreamento regular é fundamental para a detecção precoce e o tratamento eficaz do câncer de intestino. Exames como a colonoscopia, o teste de sangue oculto nas fezes e a sigmoidoscopia podem ajudar a identificar pólipos intestinais e cânceres em estágio inicial, quando são mais tratáveis. Recomenda-se que adultos com idade entre 45 e 75 anos realizem exames de rastreamento regularmente, conforme as orientações médicas. Conscientização dos sinais e sintomas. Conhecer os sinais e sintomas de alerta do câncer de intestino é fundamental para a detecção precoce da doença. Sintomas como sangramento retal, alterações nos hábitos intestinais, dor abdominal persistente, perda de peso inexplicada e fadiga podem indicar a presença de câncer de intestino. É importante não ignorar esses sintomas e procurar atendimento médico imediatamente se eles ocorrerem. Promover a saúde mental. O estresse crônico pode contribuir para o desenvolvimento do câncer de intestino, aumentando a inflamação no corpo e enfraquecendo o sistema imunológico. Portanto, é importante adotar práticas de autocuidado, como meditação, exercícios de respiração e busca de apoio emocional, para reduzir o estresse e promover o bem-estar emocional. Cuidar da saúde mental é essencial para prevenir o câncer de intestino e manter o corpo saudável. Consultas médicas regulares. Agendar consultas médicas regulares com um médico de família ou gastroenterologista é fundamental para monitorar a saúde intestinal e discutir fatores de risco individualizados. Durante as consultas, o médico pode realizar exames físicos e solicitar exames de sangue ou imagem para avaliar a saúde do intestino. Seguir as orientações médicas e realizar exames de rotina ajuda a detectar precocemente quaisquer problemas intestinais e prevenir o câncer de intestino. Ao seguir essas orientações e adotar um estilo de vida saudável, é possível reduzir o risco de desenvolvimento do câncer de intestino e manter o corpo saudável e forte. Lembre-se sempre de priorizar a sua saúde e realizar exames de rastreamento regularmente, conforme as recomendações médicas. Espero que este vídeo tenha sido útil para você entender melhor os sinais de alerta para o câncer de intestino. Se você gostou não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. E não perca os próximos vídeos do nosso canal, onde compartilhamos mais dicas de saúde e bem-estar. Até o próximo vídeo e viva bem!